E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fé com I4 Jovens Estamos aqui novamente para fazer uma missão para a deliciosa Mita Que é pelo que eu ouvi no rádio, ela tá com a moral meio baixa e tal Eu devia te cortar a garganta rapaz, tu me respeita, tu tá ligado? Me respeita aí tio, seu trouxa Bom, então pessoal, opa Você tem alguma coisa pra mim? Sim, a gente conseguiu libertar o povo do sul, mas o norte foi isolado da gente por causa da ponte do rei Chegou a hora de levar essa luta para o quintal do Pagan e libertar o norte Agora, a ponte é muito protegida O portão principal é feito de concreto resistente a explosões Esqueça C4 ou explosivas convencionais As defesas deles vão acabar com qualquer ataque frontal E o que devemos fazer? Tem um plano Tem um comboio com um caminhão cheio de produtos químicos Quero que você sequestre ele Vá dirigindo lá para dentro e mande o portão pelos ares Nos levará para o norte E você estará um passo mais perto da ilma Beleza então pessoal Aparentemente a gente vai ter que subir na ponte então No bagulho louco ali Destruir da hora Vamos para o norte finalmente Eu estava com vontade de ir para o norte, sem maldade Bom, então vamos lá para o ponto A Amita falou que tem um plano né Quando a gente chegar lá a gente vê se vai ser bom esse plano ou se vai ser bosta Bom, provavelmente eu vou improvisar né O objetivo atual está aqui Então eu vou mandar um teleporte para cá Para agilizar o nosso processo Lembrando que eu queria agradecer o apoio de todos vocês Com essa totalmente excelente série Ela só está rolando porque vocês Vêm me apoiando, vêm me incentivando E eu fico muito feliz de saber que eu tenho feedback com vocês Em séries ao estilo Fair Cry né Até porque mano Eu estou muito tempo sem terminar jogos Por causa do canal Para trazer curiosidades Para trazer notícias e tal E estabilizando séries assim Eu consigo chegar no final dos games né O que eu gosto muito Eu sou um zerador de games Não existe isso? Eu não sei, mas se existir eu quero ser Então eu fico muito feliz com o feedback Se você gostar não esquece aí então do joinha e do favorito Eu não vou mais repetir isso até o final Espero eu Bom pessoal Vamos então seguir o caminho Para quem não acompanha a série Nós estamos seguindo o caminho da Amigo Sai do caminho rapaz Nós estamos seguindo o lado Amita de ser né Porque a minha meta maior aqui Não é nem salvar a Kirat É comer a Amita né Então Então A gente está seguindo o caminho dela Fazendo as missões dela Por mais que eu não concorde muito com algumas coisas que ela faz Até que isso é bom Porque a maioria das pessoas que fizeram série desse jogo Ficaram do lado do Sabal Opa Já chegamos aqui Então beleza Essa aqui é a parte do plano Pera aí então Primeiro de tudo a gente vai roubar o veículo dos caras né Pelo jeito aqui Já vi de longe um carro vermelho Ai olha Ele está cheio de explosivos velho Eita porra Amita Cheguei no local Tá Estou pronto AJ É bom ouvir sua voz Estava começando a me preocupar O comboio deve estar chegando do sudoeste O comboio deve estar chegando da onde diabo? O sudoeste? O que é sudoeste? Pera Vamos olhar Norte Sul Leste Oeste Sudoeste Tá Então o comboio está vindo daqui Certo? Capture o caminhão de combustível Então beleza Então a parada é que eu não vou poder matar o cara Então eu vou deixar esse carro aqui no caminho Certo? A gente vai chegar por aqui E vai pegar uma sniper Ai eu estou sem sniper Capture o caminhão de combustível Bom Só pode ser isso né Eu vou esperar o comboio vir do sudoeste Puta Eu estou sem sniper Que burrice cara Tem que ver se ele não vai estar protegido né Olha Ela falou que vem do sudoeste Se eu estou certo vem dali Não gente Olha qual Estou sabendo legal hein amigos Sul do oeste Ai 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 Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Joga a primeira bombinha aqui Beleza Calma Vamos destruir o primeiro carro do comboio E1 E2 E3 E Beleza Vamos destruir o segundo carro do comboio Bora Beleza Já foi já Só dominar agora o caminhão Já era Tchau amigo Carre é meu Boa time Foi tranquilo Amita Peguei o caminhão Estou indo para o portão EJ Isso é o mais próximo Que já estivemos do norte Hein Isso é o mais próximo Que já estivemos do norte Hein Tá Cadê o meu objetivo Meu objetivo é aqui Beleza Amos Obrigada Nem preciso dizer Boa sorte E por favor Também se que te matem Ah Ela tá me querendo Velho Não é possível Tem gente que fala Pati você não vai comer Amita Não É Possível Eu vou dar um jeito Ela tá querendo o meu corpo Nu Simbora Vai O caminho está para lá E eu tô dirigindo esse caminho Horroroso Com essa música Ótima na minha cabeça Tá lindo Beleza E agora O que eu tenho que fazer Oh damn Era só isso mesmo Me jogar em cima dos caras Oh shit Tá Consegui Ai meu Caralho Vai outra Porra Tá fácil Os caras são malesados Mano Eu caminhar o piloto Muito mais que eles Dirige até a ponte No rei Falta Menos de meio quilômetro Velho Vai ser tranquilão Eita porra Opa Não observei o mapa Me ferrei Vai caralho Vai caralho Eu tô tranquilão Ninguém veio nem encher o saco Moleque Tá lindo aqui A passagem Ainda bem Porque de arma Eu tô mal na parada Oh damn Agarrei o carro aqui Em mesas indestrutíveis Porra Pera aí Pera aí Eu tenho que tomar cuidado aqui Filho da puta O cara tentando jogar Molotov em mim Oh shit Tem mais carros ali Meu Deus Oh damn Perdi o controle do caminhão Puta merda Amigo Puta merda A mira foi automática Pro lado Velho Me ferrou Oh man Consegui Agora eu gostei da musiquinha Mais baixa Ela ficou mais agradável Destruiu os portões Com o caminhão de combustível Eu vou perder o controle do caminhão Caralho Porra Não voltei Caralho Eu tô desabando de terra Velho Mano Eu vou ter que arremessar O caminhão Na direção dos caras Nossa O AJ é muito louco Né mano Ainda bem que o AJ Foi visitar aí Oh shit Eu vou bugar o carro Não vou Ufa Foi por pouco hein jovens Cadê Vai Tenta atiro neles Tenta atiro neles Boa garoto Boa garoto Pula do carro Viado Oh damn Ai ai Tô levando tiro Pera Corre pra cá Se esconde Fatia Tome o controle do complexo Sujou Sujou Tem um sniper Ai eu tô sem negócio Pra me curar Cacete Ferrou Puta merda O sniper Tá mandando bala loucamente ali Ele tá vesgo Por causa do carro Abaixa Porra Boa Acabei que o sniper Já é a dor de cabeça maior Você não me assusta Tá Beleza Vamos dar a volta por aqui Eu tô vendo o morteiro ali perto Ele está aqui Ai tem outra torre sniper Oh shit Joguei um negócio errado Nossa Eu sou mais vesgo que não sei o que também Amigo Beleza Tá Vamos lá Com calma Eu não quero morrer Então deixa eu ficar aqui de boa Eles não tão me vendo Eu vou me curar Não tem muita estratégia pra fazer não Mulher Até porque eles já tocaram o alarme Então agora aqui o negócio é sentar Sentar a bala no rolê aqui Tem uns erros Ela ali Oh shit Morteiro não Caraca viado O cara mandou o morteiro ali loucamente Eu tô muito perto da base deles Ele não pode mandar o morteiro daqui Não é possível Joga aqui aquela bombinha básica Boa garoto Beleza Matei mais um ali Vamos se esconder Eu tô indo devagarzinho mano Porque eu não tô muito bem preparado pra isso aqui não Oh shit Vem carro Vem carro Ué Atira filha da puta Atirou Nossa duas horas apertando aqui o botão velho Oh man Fudeu Fudeu Eu tô tomando gank aqui Eu não tô nem vendo de onde tá vindo o tiro Ah é mentira Sério que você Sério Gambar filha da puta Não é possível Que um gambar vai me matar no meio da missão velho Vai Tomar No cu Que Raiva Ah velho Caralho Oh Mano Você tá me tirando velho Porque eu fiz tudo isso pra um gambar me matar mano Oh Sério É mentira É mentira É sacanagem Sabe zoeira comigo Só pode ser sacanagem isso Caraca velho Que raiva mano 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 Para velho Que zoado Sério Que zoado Ah mano Eu joguei carne de novo EJ Larga a mão de você burra EJ Meu Deus Cara É mais fácil matar um exército de 30 filha da puta Do que um gambar Ó Lá vem Tô ouvindo barulho dessa caralha Ô cacete Vamos lá Agora eu vou conseguir limpar essa bodega Headshot em você amigo Tiro no esôfago em você amigo Sai dessa porra de arma Vai Mais um headshot ali Só deve ver o sanguinho voando né Bomba Para dançar Isso aqui é bomba Para balançar Isso aqui é bomba É bom que eles ficam meio em choque com as bombas E aí eu consigo subir né É a bomba mais supressão do que Do que efetividade ó Que isso rapaz Você não me viu aqui não? Ó o shit Peguei um ali Tô com maneira de falar Esse é o shit Esse é o damn Desculpa pessoal Juro que eu vou tentar parar com isso Boa garoto Pra cá agora Subiu Cadê? 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 Já era É meu Tamita Conquistei a ponte Vou te colocar na linha São ótimas notícias AJ Merda Espere AJ Inimigos estão chegando do norte É a guarda real A elite de Badanmin Eles são fortes Mas não pode permitir que recuperem a ponte Ok? Boa sorte Eles estão chegando Provavelmente eu vou falar que estamos vindo E é nóis Ele vai explodir aquele ali Beleza Vamos dar um disparo aqui na sorte Porque os caras vão estar andando Tá, tem mais minas ali Mas eu acho que os caras Então tem um vacilo ali na defesa Velho Eu quero sair dessa porra Como é que sai? Vamos lá Eu tenho a vantagem do terreno agora, né? Oh, man Beleza Matei outro ali Eles estão todos desse lado, ó Caraca, velho Que foda essa missão, hein, velho Muito irada Oh, mais um ready shot Ai, sniper Filha da puta Pior que não tem magic kit por aqui Cadê? Oh, tá vindo ajuda, velho Tem dois soldadinhos ali pra me ajudar, ó Trouxa DJ, os guerreiros da liberdade estão quase na ponte Vão protegê-la Reúna-se com eles Você deu um golpe ressoante pela liberdade Ah, garoto Mandamos bem Agora eu preciso alcançar os rebeldes Mas antes deixa eu só saquear uma galera aqui Eu quero ver se eu descolo um dinheirinho, pessoal Porque o bagulho tá tenso, né? A gente tá ligado que aqui é dificuldade financeira Mas é porque também eu tô planejando um negócio bem legal aí pra vocês Ah, e eu preciso de dinheiro pra fazer isso Então eu preciso ir pegando dinheiro e aproveitar antes que os corpos desapareçam Bom, pessoal, eu acredito que a missão já tá acabando, velho Mas foi muito irada, né? Eu gostei, assim, no geral Toda a parte do caminhão Jogar o caminhão explosivo, tal Isso foi muito foda E segurar aqui Assim, eu defendi como um rei, né? Eu só tenho isso pra dizer Defendi como um mestre Ó, os caras tomaram posto aqui, ó Tudo nosso Tudo nosso Olha ali, ó Olha o gambá Olha quem tá aqui Eu tenho certeza que o nosso soldado morreu pra esse gambá Maldito E não pro... E não pro... Nossa, deixa eu pegar a pele dele Só de raiva Demora Eu precisava de pele de ratel Então é nóis Em nome do caminho dourado E da sua honrada líder, Amita Obrigada Você pavimentou o caminho para a liberdade E é uma estrada que passará por cima de Pagamu Oh, man Tamo muito zica, molecada Só tenho isso a dizer Deixa eu vir aqui no menu criação Ó, o que eu queria criar é essa aljava aqui, ó Beleza, hein Beleza, hein, galera É, pessoal Pois é Então é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você quiser ver como que vai ser a Dominação do Norte Você não pode perder os próximos episódios dessa série totalmente incrível Que está sendo 100% motivada e incentivada por vocês, pessoal Então, muito obrigado pelo apoio Um abraço do Pati Até a próxima E valeu